O avanço da variante Ômicron levou o governo do Reino Unido a impor restrições no país. Nesta terça-feira, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse em uma mensagem de vídeo que não há evidências suficientes para justificar medidas mais duras antes do Natal. O que posso dizer hoje é que, naturalmente, não podemos descartar mais medidas após o Natal e vamos manter um olho constante nos dados e faremos o que for preciso para proteger a saúde pública. Mas tendo em vista a contínua incerteza sobre várias coisas, a gravidade da Ômicron, a incerteza sobre a taxa de hospitalização ou o impacto da vacina ou dos reforços, não achamos que haja hoje evidências suficientes para justificar medidas mais duras antes do Natal. Johnson deu o sinal verde para que as pessoas sigam com os planos natalinos, mas sugeriu cautela para continuar protegendo a si mesmos e entes queridos. A disseminação da Ômicron atingiu bares e restaurantes com muitos cancelamentos de festas de fim de ano que afetaram 60% dos estabelecimentos em dezembro. Para aliviar as finanças das empresas mais atingidas pelo avanço da variante, o governo britânico anunciou a liberação de 1 bilhão de libras, mais de 7,6 bilhões de reais. De acordo com o Ministério das Finanças, cerca de 200 mil empresas vão estar aptas para receber ajuda para aliviar a queda na receita durante as festas, período essencial para os negócios.